Música Tamo junto cambada, olha nóis aí mais uma vez, Carol Clou do estilo Tcherno é nóis, dizem nas veias Diretamente aí do País de Gales, olha Mais uma novelinha pra macho Obra Vamos pra obra 11 horas e 25 minutos, temperatura 13 graus E uma preguiça que Tá matando Famoso País de Gales, eu gosto muito de vir nesse lugar aqui Gosto pra caramba Eu na rotatória ali, eu prestei atenção no carro de cara E quase que eu fecho a mulher, quase que a carreta sobe em cima do carro da mulher Que tava do meu lado direito aqui Que é aquela coisa da tensão difusa, acho que fala difusa Tem que tá olhando pra tudo quanto é canto Eu preocupado que ela tava bem aqui embaixo, onde eu não tava vendo Eu vi ela por ali, mas no ponto cego aqui E ela andando, eu andando devagarzinho e fui olhando lá e esquecendo de carro Quando é falta aqui fez pip E eu morro Parou em cima Parou bem em cima Colocar aquela carga de malhas, né Deve ser uma obra que deve tá no início Cardiff Road Dá falta 3 milhas, 5 quilômetros mais ou menos Bom, vamos ver Deve tá por aqui Cadê o Ela tem que ver se tá do lado de cá ou tá do lado de lá, né Google Maps, cadê o senhor? Na esquerda, né Isso mesmo Em menos de uma milha O negócio vai estar à minha esquerda Não sei o que lá, silicone O negócio vai estar à minha esquerda O negócio vai estar à minha esquerda O negócio vai estar à minha esquerda é essa daqui cadê a entrada . . . . . . . Vamos ver aqui Onde é que é esse negócio Bom, não era nesse portão Ele me deu um mapinho aqui Tá tudo certo Bom, voltando O que eu tava falando Ele deu um mapinho Aqui, que não é naquela entrada É mais ir pra baixo aí, né? Vamos lá ver Vamos lá, vamos lá Rotatória, rotatória Acho que essa empresa é enorme Todo o espaço atrás aqui é tudo deles Passa a rotatória Aqui é a primeira à esquerda Vamos lá, vamos lá 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 Ferro velho à direita Tá certo Tá certo Eles tinham falado Não tô vendo o ferro velho Mas ele falou que tinha Southgate Ferro velho Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Cadê a obra? Olha o tamanho da fábrica aí Esse trabalho é com silicone Muito doido Pela aparência deve ser aqui Deve se carregar em algum canto Tá fazendo a terraplanagem Aqui do lado Bom, saímos lá daquele lugar lá Vai desde as Onze Onze lá, nem lembro mais que hora Era onze, onze da manhã Agora são já seis horas da tarde O dia inteiro nessa bosta ali Agora tem que ir na outra empresa Aqui pra carregar pra amanhã Tem que ver se meu horário vai dar também Tem essa O dia todo ali Pra descarregar aquela merreca de carga E no A empresa é muito grande Então cheia de De leis De isso, daquilo Na hora que eu entrei lá Na hora que eu cheguei na guarita Lá Que eu falei Vamos fazer Passar o guarda aqui Tive que tirar o navegador daqui Tive que deixar o celular lá Tive que Ela viu essa câmera aqui Que eu tinha deixado aqui do lado Ela pegou a câmera E levou tudo lá pra dentro Eu, ah, mas pra que isso? Eu falei assim, não, não pode Eu, ah, mas o celular eu vou precisar Esse patrão ligar Eu falei assim, não Não pode Caramba Agora eu tô passando por dentro aqui Pra ver se a gente Se eu chego mais rápido Em vez de pegar a rodovia por lá, né? Só que aí Quando acontece essas coisas aí É canseira Por causa que Programação era carregar Descarregar aqui rápido Carregar ali e subir, né? Amanhã já tava Pronta ali pra fazer mais, né? Duas coletas Duas entregas Aperta e voltar pra casa, né? Já quando acontece Essas boças aí Fode com tudo, né? Aí é aquela hora Que você começa a fazer conta, né? Eu falei Eita porra Aí já tá perdendo Dinheiro aqui Ficar parado aqui desse tanto Que aí é perder dinheiro E eu tô com o horário contado, né? Com 12 horas já de trabalho Tem que ver se dá pra carregar ali, né? Se não Acabar o horário Aí fodeu E essa água toda aí De onde saiu, né? Olha lá Outro parou o carro ali pra Pra olhar, né? Ó, não, vamos no meio aqui mesmo Estourou um tubo ali, ó Estourou um tubo ali, alguma coisa Então vai deixar eu entrar aí ou não? Outro parou o carro ali, né? I really hope you like it Outro parou o carro ali, né? Outro parou o carro ali, né? Outro parou o carro ali, né? E aí Outro parou o carro ali, né? 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 Outro parou, 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 né?